Namastê, hoje a gente vai falar um pouco sobre tipologias na relação psicológica. A primeira pergunta é, é pertinente? É necessário? É benéfico criar tipos psicológicos para se entender a questão da relação psicológica? Então, algumas pessoas vão concordar, outras pessoas vão discordar. Na aula de hoje, a gente vai discutir bastante desse aspecto. A gente está começando o capítulo 6, a classificação da personalidade humana no Ayurveda e em outras ciências. Esse capítulo já está na página 270 do Psicopatologia na Medicina Indiana. Ele é um capítulo que vai discutir, pelo menos no final dele, o conceito de Satwa Prakriti, que é um conceito que é bem pouco conhecido dentro do Ayurveda. E a gente também vai problematizar bastante a validade do uso contemporâneo dessas sete Prakriti G. Aí tem toda uma discussão do que é esse Satwa, se esse Satwa é mente ou não. Mas vai ser chamado de sete, Satwa Prakriti Sattvika, seis Satwa Prakriti Rajasika e três Satwa Prakriti Tamasika. Como vocês podem ver já, essa discussão do nome do Satwa ali é uma coisa que a gente já colocou em outros momentos, do quanto que é pertinente traduzir isso enquanto mente. Quem está estudando Ayurveda no geral, quando está escutando aquele... Então, Sarira Indriya Satwa Atma, esses quatro componentes no geral traduzem esse, aquele Satwa ali, enquanto mente. Até nesse próprio capítulo, aqui na página 273, ele vai usar Atma, Satwa e Sharira como os processos de descrição do que que é, vem a ser a pessoa dentro do Ayurveda. Aqui ele faltou os Indriyas também, mas ele traduz Spirit ou Atma enquanto Espírito, Alma. Então, Satwa ele traduz enquanto Mind, mente, e Sharira enquanto corpo. Então, veja que esse é um lugar bastante comum dentro da perspectiva corrente do estudo do que que são os elementos básicos de formação do corpo. Aqui ainda não é nem o estudo da personalidade per se, é o estudo do que que é o ser humano, o que que torna o ser humano um ser humano, ou pelo menos assim, um ser complexo, biológico e socialmente complexo. Bom, aqui dentro dessa introdução, que vai ser o ponto 1, a personalidade e a sua importância dentro do Ayurveda, vai ser relembrada coisas que a gente discutiu no capítulo anterior, aspectos metafísicos, psicológicos, constitucionais e ambientais, e não de interação social. Uma das coisas que a gente precisa discutir bastante é por que que no Ayurveda essa inter-relação social é tão diminuta? Por que que isso não aparece do ponto de vista teórico? Essa é uma questão boa para se botar assim numa pulga atrás da orelha, porque, do ponto de vista contemporâneo, um dos aspectos centrais, uma das grandes escolas de pensamento psicológico, é que o seu comportamento é radicalmente influenciado a partir das suas relações sociais. Então, fazendo essa introdução aqui, o texto ainda discute nessa sessão de hoje um pouco o conceito de Prakriti e quais são as vertentes que vão aparecer dentro disso no Ayurveda. Existem os conceitos de Doshadjaprakriti, existem os conceitos de Manasaprakriti, que é o que a gente comentou até aqui, mas vão existir ainda também outras variações que não são tão hoje em dia trazidas à tona, que estão principalmente no susfruto, que é Báltica Prakriti e Sarajabeda Prakriti. O primeiro em relação aos pontes marracutas e o segundo em relação aos saptadatos. Então, a não ser que você seja uma pessoa muito academicista, de ficar lendo os textos e etc., Na média, hoje em dia, isso está um pouco fora do mainstream, da ortodoxia ayurvédica operante. E isso está sendo colocado aqui para se trazer uma discussão dos diferentes tipos de Prakriti que são analisados no Ayurveda e também aonde eles são analisados. Aqui, por exemplo, o conceito de Prakriti do ponto de vista de Doshadjapri, ele é trazido dentro de um lugar onde existem dez fatores para você analisar, para você fazer um diagnóstico de uma pessoa que está doente. E aí, essa discussão, se você tem que levar a pessoa da Vikriti para a Prakriti, que é um trend bastante predominante dentro do Ayurveda contemporâneo, não só o do Vasantu Ades. Na Índia, isso também existe bastante. Essa ideia de que saúde é trazer a pessoa da sua Vikriti e a sua Prakriti. Você está escutando esse áudio e isso caiu como uma bomba na sua cabeça, no teu colo. Relaxa, está tudo em paz. Vamos seguir adiante. Bom, então, sobre o processo de discussão do comportamento psicológico, ele vai abrir aqui no ponto 3 também algumas discussões em termos de seleção principalmente biofísicas, biossociais ou uma mistura dos dois. Vão existir escolas de pensamento mais focadas num aspecto anatômico, fisiológico, genético. O genético ainda vai estar, do ponto de vista contemporâneo, dentro desse grupo biofísico. Outros vão estar mais numa relação biossocial que, do ponto de vista, não do Ayurveda, mas do mundo contemporâneo, principalmente a partir da psicologia social e etc. enquanto um elemento central de formação da personalidade. esse é um paradigma muito forte que se desenvolveu nos Estados Unidos ali pelo século XIX, século XX. E outro que vai ter uma abordagem um pouco mais de tentar trazer elementos dos dois. mas, de um ponto de vista prático, o autor aqui, o Satyapala Gupta, ele diz que é difícil a gente encontrar dentro do estudo da tipologia de tipos sociais, um lugar onde o componente fisiológico anatômico mais mental, psicológico, mais biossocial, todos esses conversam de uma maneira integrada, organizada, de uma maneira holística, organizada. Então, aqui a gente está abrindo um lugar para se chegar no final desse capítulo do estudo psicológico dentro do Ayurveda. Se vocês já fazem aula com a gente a seguir, vai começar aí os 40 minutos de aula para vocês se prepararem para a nossa sessão. E se você ainda não estuda com a gente, está na hora de estudar, né gente? Se liga. Saia aí dessa sua posição youtubística de 10 minutos para poder acessar também os outros 40 minutos e principalmente a nossa discussão em sala de aula. Então, eu aguardo vocês aí no nosso curso de psicologia védica dar uma olhada nas informações aí da descrição. Namastê.